Oi. André, você acha que as pessoas devem se conformar ou elas devem reagir? Elas devem reagir. Você próprio reage? Eu vou começar a reagir agora. E como você vai manifestar essa reação? Mostrando pra você que eu não tenho a cola na torta, como você acha? Você tá com a cola na reta? Agora eu tô. Que acorde é esse? É um Ré suspenso. Ré suspenso? Aham. Você tá tocando só quatro cordas, é isso mesmo? Aham, essas duas aqui são proibidas nesse acorde. Casa cinco? Casa cinco. Um. A escola dos que reagem. Um. A escola dos que reagem.